O que mais? Racista? Olha aqui, 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 eu sou racista, aqui, olha aqui, eu sou racista, o meu sogro é afrodescendente, não, eu quero que você tenha namorado ou namorado? Eu tenho namorada. Ah, você tem namorado? Eu tenho namorada. Eu tô, o que que eu tô prejudicando em você ser feliz? O que, quando você fala que é coisa diante do inferno, que é... Quem falou isso? Nunca falei isso aí. Quando você falou que o erro da ditadura foi torturar e não matar, me prejudica. Ah, te prejudica? Me prejudica. Por que prejudicou o quê? Porque todas essas pessoas estavam tentando lutar para um país sem você. Então a Dilma está certa. A Dilma está certa. Melhor que você. Zé de Seu está certa também. Melhor que você. Zé Genuíno também é melhor do que eu. Você não tem nem um coração expandido. Olha aqui, eu estou em liberdade. Você é preconceituoso. Bom, mudou já, já mudou. Não, você é preconceituoso. Você já mudou, preconceituoso. O que é preconceituoso? Você não sabe? Você sabe muito bem. É tudo o que você fala. Fala aí. Você é machista. Eu estou percebendo machista. Você é homofóbico. O que mais? Homofóbico. Você é um lixo. O que mais? O que mais? Homofóbico. Cadê a tua namorada? Minha namorada está vindo aqui. Então você é lésbica. O que eu tenho a ver com a tua vida se você é lésbica? Exatamente. Você fica na sua vida se você é lésbica. O que eu tenho a ver com a tua vida se você é lésbica? No momento que você começa a me atacar e atacar. Mas quando é que eu ataquei você? Você está maluco? Eu entendo, cara. Eu tenho esse tipo de filme. E daí? Você vai votar em Lula em 2018? Com certeza. Está vendo? Lula em 2018. Você vai votar para ser presidente da Papuda. Presidente da Papuda? Você não sabe o que é Papuda? Não. Papuda não é papão grande, não. Papuda é um presídio lá em Brasília. Ah, tá. Eu conheço. Onde passou o Zé de Seu, Genuíno, quantos amigos? Porque se Deus quiser, Deus vai ajudar, você vai lá. Você conhece o livro de Romanos na Bíblia? Eu, porque eu conheço. Você conhece o livro de Romanos na Bíblia? Então não fala em Deus. Você pode falar. Eu não falo. Quem está falando é você. Eu falei, eu só falei. Se Deus quiser, você vai lá. Você acredita em Deus? Eu não. Você acredita em Deus. Mas peraí, você fala se Deus quiser, diz que não acredita em Deus. É hora que você fala. Você fala. Continua, continua. Você vai ser sucesso na internet. Continua. Você vai ser sucesso. Você vai ser um sucesso. Você fala se Deus quiser no você e diz que não acredita em Deus. Não venha pra cá, não. Não venha, pelo amor de Deus. Não venha. Não venha em nome de nós, Jesus. Não venha, meu Deus. Não venha pra cá, não. Não venha.